É isso aí meu povo, mais um vídeo aqui na cidade de Paulo Afonso, vídeo novo para vocês. Estamos juntos, chegou a hora de você inscrever-se no meu canal, não é inscrito ainda, não acredito, estamos juntos, canal que mais cresce, canal de Euclésio Pedro, vamos passar aqui no bairro Pepete Socorro, fazendo um vídeo novo para vocês, um abraço para você. Chegou a hora de você inscrever-se no meu canal, canal que mais cresce, canal de Euclésio Pedro, aqui é o bairro Pepete Socorro, aqui é o muro do quartel da polícia, PM da Bahia, né? É isso aí, o batalhão da polícia, vamos beirando o muro aqui, que é o bairro Pepete Socorro, antiga VR, estamos juntos, canal que mais cresce, canal de Euclésio Pedro. É isso aí, chegou a hora de você inscrever-se no canal, um beijo para minha esposa Neide, um beijo minha guerreira, estamos juntos. Maria do Socorro mora em Serra Talhada, Pernambuco, minha amiga, um abraço para minha amiga Maria Socorro de Serra Talhada, Pernambuco. Estamos juntos, estamos juntos, Graça Lima, Graça Lima, minha irmã, minha amiga de Campina Grande, Campina Grande é na Paraíba, falando o nome das pessoas mais rápido, porque é um pequeno vídeo aqui no centro da cidade, aqui no bairro Pepete Socorro, no centro da cidade. Diga VR, né? Vamos embora, estamos juntos, um abraço para meu amigo Domingos, Domingos, sua filha Maria Eduarda, todos a casa, um abraço, Gilmar Alcântara de Salvador na Bahia, um abraço para vocês de Salvador, Elisa de Souza mora em Salvador, Bahia, Wilson Rosalvo também de Salvador na Bahia, um abraço meus amigos de longe, estamos juntos. Ramon de São Bernardo do Santo, Ramon de São Paulo, Ramon de São Bernardo do Campo em São Paulo, Maria Helena, um abraço para meu povo que já estão inscritos no meu canal, chegou a hora de vocês inscreverem-se no canal, não é inscrito ainda, inscreva a família inteira, faça como meu amigo Bruno Nunes de Santo André, São Paulo, Jaime, Jaime Genuíno, um abraço. É isso aí, é isso aí, é isso aí meu povo, Antônio do canal, Antônio Antônio LP, Garanhuns Pernambuco, um abraço, Dilmaí Batista, um abraço para Dilmaí Batista, minha amiga, vamos juntos. Um abraço para vocês de longe, Rizélia Antônia do Santo, a esposa do Domingos, um abraço para vocês, tá certo? Vídeo novo ao nosso canal, canal que mais cresce, canal de Euclésio Pedro, Sivanildo Teixeira, um abraço para o Sivanildo Teixeira, de Franca em São Paulo. É isso aí, meu povo, muita gente comigo no canal, abraço para o meu amigo do novo canal Gravando Tudo, né? Antônio Francisco, um abraço para o Antônio Francisco, do novo canal Gravando Tudo, meu amigo, meu irmão, estamos juntos, canal que mais cresce, canal de Euclésio Pedro, tem mais gente, Gilberto, Bizerda Silva, um abraço, Valdomiro Moreira, mora em Tocantins, Palmas Tocantins, um abraço Valdomiro, Moreira, é isso aí, Maria das Graças, Maria das Graças, que mora em Recife, um abraço para minha amiga, Muita gente comigo no canal, que mais cresce, Alberto Braga, de Santo Amaro, Santo Amaro, Bahia, Constantino, da capital de São Paulo, um abraço, Maria Josiane Gomes, mora em São Paulo também, Antônio Edmilson, Bernardo do Campo, Antônio Edmilson, mora em São Bernardo do Campo, é isso aí, Maria Lourdes, de Delmiro Gouveia, Lourdes Melos, da Rua Alto Novo, um abraço para Lourdes Melos, Seu esposo, Valdomiro, Valdomiro, vamos embora, continua o vídeo, inscreve a família inteira no nosso canal, quero mandar um abraço para o Léo Miller, o Léo Miller, o Darlan Santo, meu amigo, Pediu para gravar na rua Pedro Alfa Cabral, e também na rua, na rua Perolvá, estou indo lá agora gravar, venha comigo, já estou aqui no centro de PA, é isso aí, meu povo, venha comigo, Vídeo novo, vídeo novo para vocês, um abraço para meu amigo, Ramon, Paulo Sérgio, Sérgio, um abraço, estamos juntos, Silvânio Teixeira, Léo Miller, muita gente no canal, Valdemir Alves, Maria Socorro, tchau, venha comigo, aqui na rua Pedro Alfa Cabral, continua, O vídeo novo no nosso canal, aqui na rua Pedro Alfa Cabral, vamos descendo aqui, a pedido do meu amigo, meu amigo falou que a infância dele foi aqui na rua Pedro Alfa Cabral, na rua Perolvá, onde é a Perolvá, deixa eu ver onde é, Ali embaixo, deve ser aquela outra, deve ser aquela outra ali, né, Roupir do Alfa Cabral, meus irmãos, Estamos juntos, Canal que mais cresce, canal Delcless Pido, de rua Pedro Alfa Cabral, Vídeo novo para o teu canal, para o nosso canal, tá certo? A pedido do nosso irmão, Vamos entrar aqui, essa é a Perolvá, é essa? A rua Perolvá é qual? Essa mesmo? Obrigado. Isso aí, aqui é a rua Perolvá, está vendo? Essa aqui é a rua Perolvá, A Rua da Paz também aqui, Perolvá com a Rua da Paz, está certo? Rua da Paz aqui, É isso aí, meu povo, Vídeo novo para o canal, está certo? Nas ruas de Paulo Afonso, A pedido do meu amigo, né, Pediu para gravar, Aqui é a Rua da Paz, né, Aqui é a José Matos, né, José Matos, De Oliveira Matos, Pé do Alves Cabral, Tem o posto, Posto médico ali, Aqui é um pedacinho da Pé do Alves Cabral, né, E a Rua Perolvá, Perolvá aqui, Vou subir aqui para ver, Perolvá aqui, um pedacinho, General Dutra, Subir aqui na General Dutra, Tá bom? É isso aí, Realizar o sonho do meu amigo, Que pediu para gravar aqui, né, General Dutra aqui, Tá bom? É isso aí, pessoal, Vídeo novo para o canal, O canal que mais cresce, O canal do Clássio Pedro, A Rua General Dutra, Simbora, Trabalhar, Gravando aqui nas ruas de Paulo Afonso, Do Centro, né, Gravei um pedaço da Rua Pedro Alves Cabral, A Rua Perolvá, Perolvá, E a Rua da Paz também, né, É isso aí, Aqui é a General Dutra, Trabalhar, Vamos embora, Vem comigo, Estamos juntos, Tchau, meu povo, Tchau, tchau, E até o próximo vídeo, E até o próximo vídeo, Obrigado.